Fala aí galera, sou o Renato Monterani, esse é o canal Peito e Grande Aquarismo Se essa for a primeira vez aqui no canal, inscreva-se, clique no sininho das notificações e já deixem os likes de vocês para ajudar na divulgação do canal Pelo dia de hoje pessoal, não tem edição, não tem abertura, vai ser assim rápido, direto, na lata fazer uma retrospectiva aí de 2020 Eu vou fazer isso pelo Facebook, escrevendo, mas resolvi que vou fazer hoje por vídeo e vou repostar lá depois para quem quiser ouvir Bom, 2020 né, 2020 eu estava esperando até o último dia, literalmente para tentar fazer um vídeo fechando o meu ano Realmente podendo falar para vocês que olha, encerrei 2020, tudo que tinha acontecido já aconteceu e eu posso tirar feras da minha vida, mas infelizmente ainda não posso Então, estou fechando o ano, mas deixando o saldo em aberto aí para 2021 que eu vou explicar para vocês daqui a pouco 2020 né, 2020 começou com a certeza de que eu ia me mudar para Fortaleza Só que algumas coisas aconteceram, apareceram pessoas que me fizeram propostas Aí acabou pensando, poxa, vou, não vou, o que será que eu faço Até que eu conheci a Poitara, o pessoal da Poitara realmente E aí, quando a Poitara me falou do projeto que existia, das pretensões que eles tinham Do desafio que era tudo isso daí, eu acabei aceitando a proposta deles E fiquei aqui por São Paulo por mais algum tempo Não sei se daqui a dois meses, seis meses, um ano, semana que vem Não sei quando que eu vou me mudar Infelizmente, não tenho essa ideia ainda Estou fazendo esse projeto Enquanto ele não terminar, eu fico por aqui Por tempo ainda indeterminado Mas o fato é que muita coisa aconteceu este ano Logo depois que eu comecei essa parceria com todos os projetos começando Entrou a pandemia né E aí tudo parou Aquela incerteza do que vai acontecer Se vai abrir, se vai fechar E no final das contas o que aconteceu foi que o aquarismo cresceu absurdamente em 2020 Então para o aquarismo, 2020 foi um dos melhores anos da história Porque as pessoas em casa, em quarentena, confinadas Aquela tensão da doença O aquarismo era uma válvula de escape Então as lojas nunca venderam tanto As empresas, todas elas do aquarismo, nunca venderam tanto Então nessa parte realmente foi um ano muito bom 2020 ficou marcado como o ano que eu consegui realmente viver do aquarismo Foi o primeiro ano que eu deixei de lado o Butantan Eu me licenciei do Butantan Ainda sou funcionário público Tenho dois anos de licença que eu posso ficar sem receber salário E aí eu tenho que decidir ao fim desses dois anos Se eu volto para o Butantan ou se eu peço a minha exoneração Então eu estou avaliando o que vai ser do meu futuro Mas o fato é que em 2020 eu consegui viver exclusivamente do aquarismo Então isso foi realmente um grande marco É uma coisa que eu perseguia já há bastante tempo Uma coisa que eu queria realmente há bastante tempo E isso aconteceu em 2020 Então assim, se você for olhar para trás Eu lembro do filme Vingadores Guerra Infinita Quando o Thanos termina, que ele consegue juntar todas as joias do infinito E dá o estalo E ele aparece no lugar com a Gamora, ainda pequena E ela pergunta se ele conseguiu E ele fala que sim E ela pergunta, mas o que isso te custou? E ele responde, tudo Então eu sinto um pouco isso daí Eu consegui os meus objetivos Acabei pagando um preço alto por isso Mas fazer o que? São coisas que Às vezes a gente paga preços altos por coisas que a gente quer E no final do ano Onde as coisas pareciam que estavam indo para um caminho muito bom Com perspectivas muito boas para 2021 Dezembro foi um mês horrível Tudo que pôde acontecer de errado aconteceu em dezembro Minha vida ficou uma loucura A minha mãe O ano passado Ela sofreu um acidente Ela teve que operar Com uma prótese de fêmur Durante esse ano Por várias ocasiões Ela se queixava de dor Que não estava bem E aí começou a inchar a perna dela E fomos de volta para o hospital Foi descoberto que A prótese dela Tinha uma falha Que provavelmente foi um erro Na cirurgia Então foi uma falha médica Que aconteceu E a prótese dela havia se deslocado E ela teria que passar para uma nova cirurgia E aí aquela coisa Poxa Para quem conhece Sabe da gravidade Que são essas cirurgias de fêmur em pessoas idosas O índice de letalidade Seja por conta da cirurgia Seja por conta das consequências Da fratura Posteriores São muito altas É coisa assim De 60% Das pessoas que tem esse tipo de lesão Acabam falecendo Infelizmente E minha mãe já tinha passado Por duas cirurgias dessa Ia passar pela terceira Então É sempre uma fonte de preocupação Peguei Covid Que era uma coisa Que eu sabia que ia acontecer Mestre do Mestard Desde janeiro do ano passado Que eu falo Que essa jossa Todo mundo ia acabar pegando E que eu não me preocupava E realmente aconteceu Como eu já previa Não tive sintomas nenhum Foi assintomático Tudo bem Ok Beleza Mas a minha preocupação Era não passar isso para ela Porque ela é grupo de risco Então para ela Podia ser muito grave Para mim Eu sabia que Até brinquei Com o pessoal Graças ao meu Passado de atleta Meu histórico de atleta Eu sabia que eu não ia ter nenhum problema Como realmente não teve Isso não é sorte Isso é estatística O índice de complicações Para o Covid Em pessoas Nas minhas condições É baixíssimo Então Enfim Mas ela foi internada Graças ao bom Deus Ela não pegou Covid Então ela chegou lá Sem nenhum problema Foi internada Fez a cirurgia A cirurgia Passou tudo bem Maravilha Que legal Só que Logo pela cirurgia Ela pegou uma infecção Então foi a primeira coisa Uma infecção Que os médicos Classificaram O quadro dela Como gravíssimo A situação dela Era gravíssima Eles Por conta da pandemia Se a pessoa tem um acompanhante No hospital Não pode receber visitas Para você ter uma ideia Da gravidade Que foi a coisa Eles liberaram As visitas Para todos os filhos Irem lá Para poder ver A minha mãe Ainda Lúcida Com consciência E mantiveram O acompanhante Também Então realmente O quadro era muito grave Porque eles quebraram As regras Do isolamento Por conta do Covid Para que a minha mãe Pudesse rever os filhos Graças a Deus A minha mãe Se recuperou Muito bem Ela teve uma recuperação Assim Incrível Nos três dias seguintes Sinais de infecção Desapareceram Tudo bem Maravilha Só que a companheira de quarto dela Começou a ficar estranha E faleceu Provavelmente faleceu Porque ela também Tinha a mesma lesão Ela tinha também Uma lesão de fêmur Que Minha sobrinha até comentou Que quando colocaram A atração nela Quando colocaram O peso Para puxar a perna dela Para baixo Para não deixar o osso Encavalado Ela piorou rapidamente Degradou muito O quadro dela Mas quando ela faleceu Deu Covid Sim Se a senhorinha Estava com Covid E aí Foi aquela Coisa Minha mãe Por estar no mesmo quarto Foi colocada Em outro quarto Em isolamento Para Esperar ver Se ela não pegou Covid também Então Minha sobrinha Deu testou positivo Para Covid Ela ficou em isolamento Aqui em casa Inclusive Fez Novo ontem O PCR E deu negativo Então minha sobrinha Já está curada Já não tem mais Covid Minha mãe Fez os exames E deu tudo negativo Mas Devido a situação dela Ela pode manter o Covid Incubado Durante mais tempo Então ela vai ficar Obrigatoriamente 14 dias Em isolamento Sem receber visitas Só com os médicos Cuidando dela E aí vem a grande Preocupação O estado mental Da pessoa Minha mãe Ela tinha idosa De que tinha 88 anos Já estava Achando que estavam Abandonando ela Porque ninguém Ia visitá-la Então vocês imaginem Agora que nem A minha sobrinha Pode ir lá Para cuidar dela Que é a cuidadora Dela mesmo Então ela está Se sentindo Largada Para morrer Num hospital Abandonada Então essa é a nossa Grande preocupação Hoje É como está a cabeça Dela E no último Boletim médico Dois dias atrás O boletim médico Dela estava ótimo Ela estava respirando bem Saturação boa Tudo bem Ontem O médico já falou Que ela está Com uma infecção Novamente Na infecção voltou O quadro dos rins Dela deram Uma piorada Então Vamos esperar hoje Um novo boletim médico Para ver como é Que vai estar O estado de saúde Da minha mãe Mas eu esperava Que ela fosse Ter alta Essa semana Era o que todos nós Esperávamos Se não tivesse tido Esse episódio Do covid Dessa senhora Que faleceu No quarto dela Ela estaria em casa Nessa semana Então por isso Que eu falei para vocês Que o meu ano Não termina hoje Enquanto minha mãe Não voltar para casa Eu não vou considerar 2020 Como um ano finalizado Mas De resto pessoal Apesar de todas As dificuldades Que tivemos Esse ano Seram foram muito bons Eu converso Com muitas pessoas Então Às vezes você escuta Coisas De como Que as coisas Que você faz Ajudam os outros De forma indireta Mesmo que Posso parecer bobagem Mas isso é uma coisa Que te mostra Que o caminho Está certo Que isso Que você faz É uma coisa Que ajuda As pessoas E isso tem um valor Que é inestimável Então isso É o que Motiva Para continuar Sempre com Esse trabalho De divulgação De ajudar Nas lives Que eu faço As terças-feiras Aqui no meu YouTube Então isso é uma coisa Muito legal E eu não posso Me queixar Por mais que Coisas ruins Tenham acontecido Em dezembro Eu não posso Me queixar Desse ano Foi muito bom Apesar de eu não ser Uma pessoa Muito religiosa Eu acho que O papai do céu Foi muito bondoso Comigo esse ano Eu lembro De um amigo Que falava Que Eu não preciso Acreditar Cegamente em Deus O que importa É que Deus Acredite em mim E Eu sou muito grato Pelas coisas Que eu tenho Pelas coisas De bom Que aconteceram Comigo Eu acho Que se eu Colocar numa balança As coisas ruins Que aconteceram No caminho Desse Desse percurso Essas coisas Me proporcionaram Tantas coisas boas Tantos novos conhecimentos Que Eu só tenho a agradecer Realmente E 2021 É um ano Que vai ter Muitos projetos Vamos ver Como é que vai ser A pandemia Porque Muita coisa Vai depender De como O mundo Vai reagir Mas Tem muitos Projetos legais Para 2021 Muita coisa nova Para acontecer Mas isso aí Vocês vão sabendo Aos pouquinhos E Bora lá Bora lá Começar mais um ano Não vai ser fácil Também E lutar E trabalhar E bola para frente Que Eu tenho certeza Que 2021 Vai ser um ano Melhor Para todos os novos Que foi 2020 E é isso aí pessoal Que acabe logo 2020 E que venha 2021 Obrigado a todos vocês Por hoje é só Valeu Tchau 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 Tchau